Doutrina de Cristo. A Igreja Adventista declara sobre Jesus no seu livro, Nisto Cremos, Fundamento 4. Deus, o Filho Eterno, encarnou-se em Jesus. Por meio dele foram criadas todas as coisas, revelado o caráter de Deus, efetuado a salvação da humanidade e julgado o mundo, sendo para sempre verdadeiramente Deus. Ele se tornou também verdadeiramente homem. Jesus, o Cristo, concebido do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria. Tudo certo. Como eu disse, nós também pensamos assim. Mas há dois pontos polêmicos na doutrina de Cristo na Igreja Adventista. O primeiro é que eles dizem que Jesus Cristo é o anjo Miguel que aparece no Antigo Testamento. Isso aqui, conforme afirma Ellen White no seu livro Os Patriarcas, página 366. A base que eles usam para isso é a passagem de Judas 9, onde o arcanjo Miguel aparece para disputar com Satanás a respeito do corpo de Moisés. Eu vou ler aqui para vocês, porque ninguém lê o livro de Judas pensando que é o Iscariotes, mas não é não. É outro Judas. Você já leu o livro de Judas? Eu? Leio livro de traidor? Eu não vou ler isso. O cara que traiu Jesus? Não, gente. É outro Judas. Não é o Judas traidor. Judas 9. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo informatório contra ele. Pelo contrário, disse, o Senhor te repreenda. Na interpretação adventista, esse Miguel aqui, na verdade, era Jesus Cristo. Eu vou ler o que a Ellen White disse a respeito dessa passagem no livro Early Writings, cadê ele? De 1882, página 164. Moisés passou pela morte, mas Miguel veio e lhe deu vida eterna, antes que seu corpo visse a corrupção. Satanás tentou segurar o corpo, reclamando como o seu, mas Miguel ressuscitou Moisés e o tomou para o céu. Satanás rebelou-se cruelmente contra Deus, acusando de injusto, permitindo que sua presa fosse tomada dele. Mas Cristo não repreendeu o seu adversário, humildemente se submeteu ao Pai, dizendo, o Senhor te repreenda. Ou seja, para a Ellen White, o arcanjo Miguel lá, na verdade, é Jesus Cristo. Eles acreditam que Jesus Cristo já existia, antes da encarnação. É preciso aqui fazer uma explicação. Quando a gente fala na eternidade de Cristo, a gente fala na eternidade do Filho de Deus. A segunda pessoa da trindade, ela sempre existiu, junto com o Pai e com o Filho. Mas houve um momento na história em que ela encarnou, tomou forma humana. E foi há dois mil anos atrás, no ventre da Virgem Maria e na pessoa de Jesus de Nazaré. Antes disso, ele existia, como sempre existiu, como Deus. Ele não existia numa forma como de um anjo, ou de um ser criado, ou qualquer outra coisa, como às vezes transparece no pensamento adventista. Mas é o ensinamento deles aí. Segundo ponto da doutrina de Cristo, que a gente estranha um pouquinho, um pouquinho, não muito, é que Jesus, que a natureza que Jesus assumiu, era uma natureza pecaminosa, que Jesus tinha pecado. E aqui eu vou ler o livro Estudos Bíblicos, está na página 140, 141. Em sua humanidade, Cristo participou de nossa natureza pecaminosa caída. Se não fosse assim, ele não teria sido feito como seus irmãos. E não poderia ser sido tentado como todos. E não venceu como temos de vencer. E, portanto, ele não seria o perfeito e completo salvador. A ideia de que Cristo foi nascida de uma mãe imaculada e sem pecado, isso aí, quem disse, são os católicos, não somos nós, né? Eles confundem as coisas aqui. Que Maria não herdou tendências, aliás, que Jesus não herdou tendências para o pecado, e que por isso não pecou. Essa doutrina remove Jesus do mundo caído e do próprio lugar onde a ajuda é necessária. Em seu lado humano, Cristo herdou exatamente o que todo filho de Adão herda, uma natureza pecaminosa caída. Então, a doutrina adventista diz que a natureza de Cristo era pecaminosa, que Jesus tinha uma natureza pecaminosa. Mas, certamente, esse não é o ensino que a gente encontra na palavra de Deus, não é? Só para citar alguma coisa. Lucas 1,35. Jesus é chamado de o ente santo. 1 Pedro 1,19. Pedro se refere a ele como sendo cordeiro, sem defeito e sem mácula. 2 Pedro 3,14. Pedro de novo se refere a Jesus, dizendo que ele é sem mácula e irrepreensível. Hebreus 7,26. Diz que ele é separado dos pecadores e que não conheceu o pecado. 2 Coríntios 5,21. Diz que ele não conheceu o pecado. 1 João 3,5. Nele não existe pecado. Hebreus 4,15. Ele foi tentado em todas as coisas, mas sem pecado. E Romanos 8,3. Que ele veio em semelhança de carne do pecado. Esse é o verdadeiro testemunho da Escritura. O próprio Jesus disse, em uma certa ocasião, quem me convence do pecado? Ninguém podia convencê-lo de pecado, exatamente porque ele tinha uma natureza perfeita. Ele não herdou o pecado original e ele não tinha uma natureza pecaminosa. Mas ele foi preservado exatamente pela ação do Espírito Santo de ter uma natureza pecaminosa. Por que é isso importante? Porque se Cristo tinha uma natureza pecaminosa, então ele estava em culpa diante de Deus. E o salário do pecado é a morte. Então, na cruz, o que ele fez foi receber o castigo que o seu pecado merecia. Ele precisava não ter pecado para que a morte dele pudesse ser aplicada a outras pessoas. Pudesse ter benefício para outras pessoas. Ele morre sem pecado para que a bem-aventurança, o resultado dessa morte possa ser aplicada a outras pessoas. Se ele tinha pecado, a morte dele só vale para ele, porque o salário do pecado é a morte. Então, na cruz, ele recebeu o que ele merecia, porque era um pecador, tinha uma natureza pecaminosa. Mas era por isso que ele não podia ter uma natureza pecaminosa, para que a sua morte pudesse ser vicária, ela pudesse ser transferida aos benefícios dela para outras pessoas. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá.